Vamos agora de informações do setor policial, a gente já começa trazendo informações tristes, informações trágicas, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega agora trazendo informações pra gente a respeito de um acidente com morte registrado ontem à noite na BR-158. Alfredo Neto, infelizmente, mais um acidente com vítima fatal aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Olá, Ana, bom dia novamente, bom dia, Albert, e a todos que nos acompanham nesse momento pelo RCN Notícias. Lamentavelmente, um jovem, 20 anos, acabou perdendo a vida após sofrer um grave acidente no anel viário Samir Tomé, o anel viário da BR-158, aquele que sai da rotatória da BR-262 e termina na Avenida Filinto Milha, que sai ali para a zona norte de Três Lagoas. Infelizmente, Ana, o jovem, identificado como Gabriel Limeira Batista, que tinha 20 anos, estava em uma moto de 300 cilindradas, fazendo o mesmo sentido que a carreta, no sentido balneário ou sentido montanine. Após passar pela frente do hospital regional, o jovem acabou colidindo na traseira da carreta, sofreu uma queda e foi a óbito instantaneamente no local. O corpo de bombeiros chegou a ser chamado para socorrer a vítima, pediu apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas, infelizmente, não puderam fazer nada os socorristas nem os militares, por conta da gravidade do acidente, a vítima já havia falecido. O local foi isolado, ficou em meia pista. A Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal foram chamadas para poder fazer o trabalho de praxe, para levantar as informações, perícia e abrir o inquérito investigativo para tentar descobrir o que teria acontecido. Testemunhas contaram para a Polícia Civil que Gabriel e a carreta seguiam no mesmo sentido e que eles só teriam percebido o barulho de Gabriel caindo com a moto no chão ao colidir na traseira da carreta. Para os policiais, o motorista do caminhão relatou que não teria percebido a vítima bater na traseira da carreta, apenas as pessoas dando sinal para ele, ele parando alguns metros à frente e ao ver o que teria acontecido, já teria visto a moto no chão e a vítima em óbito. O inquérito policial foi aberto para investigar o caso e logo em seguida do trabalho da perícia científica, o corpo foi liberado para que fosse levado ao IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, para ser necropsiado e posteriormente liberado para a família fazer o trabalho de velar o corpo e também sepultar. Agora ficou nas redes sociais os amigos e familiares lamentando a morte de Gabriel Limeira Batista, que tinha 20 anos, um jovem ainda que acabou perdendo a vida após esse grave acidente ali na BR-158, o mais conhecido como Anel Viário, que liga a BR-262 a 158, saída para a Seu Viriana. Lamentável, né, Alfredo Neto, nossa solidariedade, nosso sentimento a todos os familiares do Gabriel, infelizmente um jovem ainda, tinha todo um futuro brilhante pela frente, mas infelizmente mais uma vítima de acidente aqui em Três Lagoas. Lembrando que não é o primeiro acidente com morte que acontece nesse trecho da rodovia, nós já tivemos outros acidentes parecidos, assim, aí na BR-158, nesse perímetro urbano, aí nas proximidades do hospital regional, da acesso ao distrito industrial, as pessoas têm que ter muita cautela, muito cuidado. Nesse caso, não dá nem para falar que o motorista, né, teve culpa, enfim, do caminhão, porque foi uma colisão na traseira, ele acabou colidindo na traseira do veículo, né, talvez não percebeu, enfim. E aí cabe à polícia, né, verificar a perícia, o que teria acontecido. Mas a gente lamenta muito, deixa aqui nosso sentimento de solidariedade a todos os amigos e familiares, e pede cautela, né, Alfredo, para que as pessoas que transitem aí no trânsito, nas rodovias, principalmente com motocicleta, não excedam a velocidade, prestem muita atenção, muito cuidado, e infelizmente um descuido, momento de bobeira, acaba tendo fatalidades, é como essa, a gente não sabe o que de fato teria acontecido, né, porque que o Gabriel acabou colidindo na traseira desta carreta. Mas a gente chama atenção para dos motoristas, de um modo geral, para que todos tenham muito cuidado no trânsito aqui em Três Lagoas, né. É, Ana, infelizmente, é uma problemática que chama bastante atenção. Temos dois anéis viários e está sendo construído o rodoanel em Três Lagoas. Um que passa pela Ranulfo Marques Leal, pela zona sul de Três Lagoas, e dá sentido Campo Grande e também Brasilândia. O outro é esse, aonde a vítima acabou perdendo a vida. E o que a gente percebe que são anéis viários projetados há muitos anos, numa época que Três Lagoas não tinha esse tráfego tão intenso de caminhões. E hoje, com essas carretas enormes, pesadas, os veículos nesse trecho urbano utilizam a quilometragem regulamentada por lei, que é do Código Brasileiro de Trânsito, que é 40 km por hora. É difícil você ver uma carreta que seja dessas empresas, seja de celulose, de madeira ou de outras, passando acima dessa velocidade. Quando passa algum motorista que passa por Três Lagoas apenas por cumprir tabela, apenas para cortar o caminho, mas a maioria desses caminhões, eles passam nessa quilometragem por conta de evitar problemas. Já que se o motorista estiver envolvido em um acidente, e o tacógrafo for pedido, e ele estiver acima dessa velocidade, por mais que eles tenham razão, ele acaba pagando uma multa caríssima por conta de estar com o veículo pesado em perímetro urbano, acima da velocidade regulamentada. Por mais que a placa seja de 60 km por hora naquele trecho da BR-158. Mas a maioria anda nessa velocidade. E muitos dos usuários de motocicleta e carro acreditam que nesses trechos o pessoal teria que ter uma velocidade superior. Muitos acabam ficando agoniados, nervosos, por conta, impacientes, por conta desses caminhões, acreditando que teria que desempenhar uma velocidade maior. E muitos acabam utilizando ali da pressa para cometer alguns atos infracionais, como ultrapassagem em lugar irregular, excedendo a velocidade. Não é o caso dessa vítima, é só o laudo policial que vai poder apontar o que aconteceu. Mas o tráfego pesado, o tráfego lento e os veículos mais leves que têm a capacidade de desenvolver uma velocidade mais rápida. E, é claro, muitos que tentam fazer ali alguma manobra perigosa acabam aumentando esses números, essas estatísticas de fatalidades que a gente vem noticiando todo ano, que cada ano um bate o recorde do outro por conta das violências que vão acontecendo, seja no trânsito, seja nas vias urbanas, seja nas rodovias, por conta do fator humano primordial a ser levado em conta como fator desses acidentes. Ana? Exatamente. Por isso que se faz necessário a construção logo deste contorno rodoviário para desviar o trânsito de veículos pesados dessas rodovias que cortam a cidade da BR-262 e da BR-158. Alfredo Neto, a gente muda de assunto agora, falando de uma outra ocorrência. Ontem, infelizmente, um homem, um trabalhador aqui em Três Lagoas, ele ficou gravemente ferido durante o trabalho. Conta pra gente esse caso, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta das 10h20, 10h20min, um acidente de trabalho mobilizou o corpo de bombeiros e o SAMU na rua Eumano Soares, na área central de Três Lagoas, onde um trabalhador de 46 anos acabou sofrendo uma descarga elétrica de 127 volts, que é a energia padrão na rede elétrica, só que com muito mais amperais do que aquela que a gente recebe em casa. O choque elétrico aconteceu após esse pintor que estava fazendo a cobertura de uma fachada ali com tinta acabar esbarrando um bastão metálico na rede elétrica. Imediatamente, foi formado um curto-circuito. Este trabalhador acabou sofrendo queimaduras pelo corpo de segundo e terceiro grau, desmaiando e ficando dependurado na sacada do barracão. O corpo de bombeiros foi chamado, foi preciso um trabalho de rapel para poder resgatar esse trabalhador que estava desacordado, foi colocado ali em um caixote de resgate, descido por cordas e posteriormente entregue ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aonde a médica plantonista começou os primeiros atendimentos. Após uma intervenção médica no local, a vítima acordou e estava reclamando de dores intensas e foi levada às pressas para o hospital auxiliadora por conta das dores. A vítima deu entrada em estado grave e seguiu internada para acompanhamento médico e posteriormente a análise seria transferido ou não, se seria necessário ser transferido ou não para Campo Grande. Até o momento a gente não teve resposta do hospital se essa vítima foi transferida ainda ou não. Estamos aguardando uma resposta, tentei entrar em contato hoje de manhã para saber o quadro clínico desse trabalhador para saber se ele foi ou não transferido se está ainda aqui entre as lagoas mas até o momento a informação que a gente tinha é que ele estava consciente, orientado, reclamando de dores intensas com várias queimaduras pelo corpo e ficou alerta para os trabalhadores que vão prestar serviço na rede pública perto de fiação elétrica em cima de telhados em manter os equipamentos de proteção individual que por pouco esse trabalhador escapou da morte por conta do curto-circuito e também da queda já que o local onde ele estava era superior aos 4 metros de altura e provavelmente a queda seria fatal. Tchau!